Música Numa distribuição Play Art Pictures Música Vizinhança do Barulho Versão Brasileira Álabo Vizinhança do Barulho Vizinhança do Barulho Vizinhança do Barulho É obrigado a sentar e assistir pelo menos uma vez na vida A um filme dos crescendo no bairro Música E no mínimo, um entre cinco Leva um tiro enquanto está no cinema assistindo o filme Música Eu não pararia se fosse você Pô, eu vou contar como é que é aqui no bairro Aqui nesse bairro, todo mundo é um alvo Não, não é nada disso Eu vou contar o que acontece de verdade aqui na vizinhança Pode crer, aqui no bairro a maioria não consegue chegar aos 21 Parabéns, amigão Para mim? É Parabéns, amigão Para mim? É Faça um pedido Ah, Deus, não, 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 meu bebê Eu sei que o senhor não iria fazer essa justiça comigo Meu Deus, eu sei que não Eu não mentei com isso Ah, não, meu bebê, não Ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, esse daí não é o seu bebê Esse não é o seu bebê Não é aquele desgraçado? Eu vou contar para vocês como é viver mesmo no bairro Eu me mudei para a casa do meu pai Depois de ter vivido com a minha mãe a maior parte da minha vida Trey Não quero ver o passar o seu tempo nessas ruas Eu quero que termine o colégio Porque sem educação o único trabalho que irá conseguir Será vender drogas, prostituir mulheres Ou trabalhar como segurança do Ed Murphy Eu fiz tudo o que pude Eu tive educação e trabalhei em dois empregos para sustentá-lo Mas eu não posso ensiná-lo a ser um homem Isso só o seu pai vai poder fazer Vamos, me dê um beijo e seja um bom garoto Eu amo você, Trey Também te amo, mãe Eu vou te ver de novo Lamento, querido Você sabe que não há mulheres negras certinhas neste filme Desculpe, meu pai tentou me divertir da melhor maneira Mas o problema é que ele era só alguns anos mais velho do que eu Eu já disse que não quero nenhuma revista de testemunho de Jeová Como é que é, crioulo? Como é que você está? Como é que você vai? Olha só para você, você está ótimo Olha só para você Você cresceu, cara É, sabe como é que é? Da última vez que te vi, você era desse tamanho Eu te deixava andar nos brinquedos do parque Tivemos que te levar na cidade da cabeça É isso aí, cara É isso aí Eu ia estar com fome, eu ia tomar meu café Não, cara, eu estou cheio Eu comi umas coisas apimentadas Comida apimentada? É legal Espera aí, cara Espera aí, por favor Deixe isso comigo Você é meu convidado aqui Sinta-se como se estivesse na sua casa Esses são os seus tênis de ginástica? São É, eu vou dar um rolê com eles, cara É bom ter você aqui, sabe? Escolta, eu vou puxar uns ferros com os seus tênis Eu posso fazer isso? Tá, tá legal Ei, sente o seu traseiro no plástico Olha aqui, Trey Assim a gente não vai se aborrecer Se você ficar aqui Vai ter que Vai ter que obedecer umas regras Não fumar os meus bagulhos Não deixar que eu te pegue bebendo os meus bagulhos E se vocês trouxerem alguma piranha pra cá Eu vou ter que transar com ela primeiro, entendeu? E você vai ter umas tarefas Tarefas? É isso aí, umas tarefas Isso não vai ser de graça, cara Você vai ter que tomar conta dos meus cachorrinhos de corrida Tem que organizar os meus cartuchos de videogame Eu quero que você faça as minhas missões de casa E já que quer ser esperto Depois de tudo isso Eu quero que você depilhe o meu traseiro à noite Ei, ei, ei Espera aí, posso perguntar uma coisa? Pode E você faz o quê? Ei Olha Eu não vou fazer nada, crioulo Minha mãe cuida de mim Saca Eu sei que acha que estou sendo duro com você Bem, eu só estou tentando te ensinar um pouquinho de responsabilidade Tá certo, pai Ei, pode me fazer um favor? Corta o meu cabelo atrás Posso, mas isso vai te custar 30 pratas 30 pratas? Qual é, cara? O espanhol da rua de baixo cobra só seis Então vai até lá e peça pra ele arruinar o seu cabelo Não, eu deixo você cortar Ei, eu posso te fazer uma pergunta? O que é? Você ainda é virgem, cara? É claro Bem, teve aquele cara que se esfregou em mim uma vez, mas eu não gostei Ô, crioulo, eu estou falando de garotas Ah, garotas? Qual é, pai? Você sabe que eu transo com garotas? Quer dizer que está mandando ver, é? Eu mando ver Tá bom Eu não te contei sobre aquela gracinha? Gracinha? Ah, pai Eu encontrei a escurinha mais linda lá perto do mercado, cara Ela tinha seios grandes Cochas grandes E seu traseiro era... E um traseiro enorme? É, isso aí É Sabe, eu sei que ela camou em mim, porque Olhamos nos olhos um do outro e aí eu dei uma de artista, sabe? É Eu ajeitei as sobrancelhas pra ver se estavam no lugar Ajeitei o cabelo pra ver se estava lustroso e encebado Verifiquei se não estava com mau hálito Ei, você quer ir direto ao assunto, cara? Ah, tudo bem Em todo caso Eu fui na casa dela num domingo de manhã A mãe tinha ido à igreja E nós tínhamos a casa toda só pra nós Então começamos a nos beijar, a nos lamber, a babar Você sabe, fazendo todo tipo de coisas malucas Quando chegamos lá em cima, foi o céu Melhor do que nas minhas fantasias mais selvagens Bem, pelo jeito A mãe dela tinha esquecido a bolsa ou coisa assim Porque ela voltou pra casa E acho que ela podia farejar sexo no ar Eu tenho uma surpresa pra você E aí que as coisas começaram a ficar quentes Antes que eu percebesse, a porta se abriu E lá estava a mãe dela Segura ele, querida Deixa pra mamãe Então eu agarrei minhas coisas e dei o fora da melhor maneira que pude Eu espero que você tenha notado o nome dela Da garota? Não, da mãe Ela é a tarada Ei, pai, não corta muito em cima e atrás Não esquenta com isso não Já estou terminando Chute-me Aí está Eu tenho uma coisa aqui que vai deixar o seu cabelo lustroso e perfumado Pronto, tudo em cima, parceiro Agora me passa 30 pratas Tá legal, deu fora, cara, isso é um assalto, vamos Ei, devolve o seu caminhão Volta aqui Devolve Cara, você tem uns trocados Lamento, irmão, estou sem nenhum Cara, eu tenho esses X-Burgas, cara Eu não quero nenhum X-Burg Por favor, cara Eu faço qualquer coisa, cara Dá o fora, cara Dá o fora daqui Me dói levantar de manhã e ver meu lindo povo negro sofrer Vítima da opressão das duras realidades do bairro Eu acho que mesmo sendo livres Ainda continuamos escravos Na mente Mensagem Por sorte, eu não estava sozinho aqui no bairro Meu primo, Lock Dog, vivia aqui, do outro lado da rua Lock Dog era o pior pesadelo da América Criado numa casa de três gerações De pobreza e irreverência desesperadas Lock Dog, abaixa o maldito volume dessa droga de música Você está acordando as crianças, desgraçado Esta ainda é minha maldita casa Quem é que está aí na minha varanda? Oi, senhora, Lock Oi, Estrey Vem ficar pra sempre com seu pai Entre Diga ao bonitão do seu pai que eu mandei lembranças Querido, faça um favor e me passe aquela merda ali Merda Vai querer sopa? Não, obrigado, tô legal O Lock Dog está? Tá, aquele vagabundo está lá atrás Sem fazer nada, como sempre Tá bom, vejo a senhora depois Sim, tudo bem Ei, vovó Estrey, seu safado filho da mãe Vem cá e dê um abraço na sua avó Ah, este é o meu crioulo Você tem usado as camisinhas que a vovó te deu? Tenho, vovó Como vai, senhora? Oh, meu traseiro vai bem Exceto, exceto pela artrite no meu dedo indicador Ah, mas eu ainda consigo bater Tenho certeza que consegue Aquela surra que a polícia me deu Não me deixou traumatizada Vamos lá, rapaz Capriche no seu melhor soco Qual é, vovó? Eu não vou fazer nada disso Ah, vamos lá Vamos, vovó, eu não quero fazer isso Para, vamos Droga Esses dentes postiços são duros Tchauzinho Ainda bate como um desgraçado, seu filho da mãe Lock Dog ia me ensinar a sobreviver no bairro Mesmo que isso me matasse Trey, é você? Eu acho melhor começar dizendo quem é você Antes de levar um tiro, droga Não precisa tentar me deixar paranoico, cara Vem cá, seu velho cachorrão Vem me dar um abraço, vem E aí, cremo Ah, tá, tá, já chega Eu não curto essa de sentimental Vem, vem cá Uma pergunta sobre moda Eu devo usar esta arma com estes De cano alto Ou devo usar este use Com estes de cano baixo Então eu vou usar estes aqui E aí, Trey Sai dessa Andam dizendo por aí que você veio para ficar aqui para sempre, cara É, cara Minha mãe estava pirada quando falou que estava na hora de eu me tornar um homem Ah, minha mãe fala a mesma coisa para me irritar É, 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 para me irritar, cara Não esquenta Eu disse para ela que eu não quero viver de caridade para o resto da vida É de verdade, cara Eu tenho planos maiores e melhores Eu, eu acho que eu vou arranjar um emprego no correio Ou talvez num banco Tá entendendo? Todos são legais Eu vou trabalhar duro Fazer minha carreira até ser gerente Eles precisam de mais negros assim Tá me sacando, cara Aprenda um pouco mais do sistema Então daí eu roubo aquele maldito carro blindado E eles que se cuidem É, é Ei Ei, Locke, cara O que houve com seu pai, afinal? Aquele velho viciadão Largou da gente como um maldito filho da mãe Você sabe Você sabe, é duro Crescer Crescer no barro, Senhor Tem um exemplo correto de homem para a gente se espelhar, cara Mensagem Ah, cara, vamos lá Vamos pegar o Pit e o Crazy Leg e vamos de uma vez para esse piquenique Vamos embora, vamos Ai, diabos Isso é demais É bom você estar aqui na sexta Porque os assistentes sociais vão vir aqui E eu ainda estou brigando pela sua custódia Ah, sai do meu pé Tá o fora Oh, oh, vovó É melhor acabar com isso antes que você mesma vire fumaça Ah, vai se catar Nosso amigo Prete era um ex-membro de gangue Que se tornou ativista Ah, cinco mais quatro Ele está totalmente confuso E aí, crioulo Ora, parem de falar essa palavra crioulo São termos assim como a palavra crioulo Que os brancos costumam usar para acabar com a autoestima da outra raça Palavra E me lembre de pegar minhas roupas na lavanderia do China no outro quarteirão O Crazy Legs era o melhor dançarino do bairro Mas agora ele está paralisado de cintura para baixo Depois de ter sido atropelado E aí, Crazy E aí, todo mundo Eu vou até aí no instante E aí, cara E aí, cara E aí, bailarina E aí, Loki E aí, garota africana Segura isso aqui O Doc não tinha o melhor carro do bairro Mas era seguro com chuva, granizo ou neve E aí, garota africana Vocês querem ver um cadáver? Eu quero Claro Vamos Eu disse que ele estava morto Cara, como ele fede E aí, garota africana Se você não conseguir nada aqui, você vai morrer virgem. Oi pra todo mundo. Você se sente pirado e ocupado nesta pista de dança. Há todo tipo de piranha por aqui. O que eu te disse quando eu desrespeitar a minha princesa nuvem? Olha, não desrespeite, senão... Oh, meu Deus. A mãe da Meca está aqui na minha frente. Os meus olhos não me enganam ou eu estou olhando para a própria deusa Isis. Pode... Vem fazer um favor, meu anjo de pele marrom. Pode chamar aquela garota branca pra mim? Meu leite de magnésio. Oh. Depois que o diabo te criou, ele quebrou o molde. Bem, talvez você e eu possamos pegar uma malariazinha. Esta aqui é para todos os meus amigos mortos. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi da Sheik. Ela era linda o bastante pra ser a beleza negra da semana. Ei, 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 ei. Ei, Loki, vem cá. Estou indo. O que é? Ei, cara, quem é aquela maravilha ali? Aquela é a da Sheik. Fica longe dela. Todo mundo na vizinhança já transou com ela. Sai fora. Tem mais filho que uma coelha. Ah, droga. É. De qualquer jeito, ela é a ex-garota do Tote Peak. E você não é chegada em sopa, é? Tote Peak vivia na cadeia. E ele ficava tanto tempo lá que quando estava fora. Ele achava como se ainda estivesse lá dentro. Ei, cara, me dá a faca aí. Ei, abaixa isso, abaixa isso. Chegando ossos, chegando ossos. Cinco dólares. A mão, peguei a parte de cima. Relaxa aí. De quanto é a aposta, cara? Cinco dólares, cara. Eu tenho cinco. É melhor. Eu tenho isso aqui, ó. Vamos lá? Qual é? Minha grana não é boa? Quantos pedaços de bolo eu consigo com isso, hein? Quantos leites maltados? Quantas barras de sabão? Anda, passa logo as minhas cartas, cara. Anda logo, vamos, vamos. Ah, que droga. Oi? Ela me quer. Por que continua perdendo tempo com essa piranha? Você precisa de alguém com mais classe. Alguém que você possa levar pra casa como sua madrasta, sacou? Arranje uma mulher de verdade. Uma mulher de verdade. Entra aí, tá vendo aquela garota ali? Tô vendo. Aquela é uma dama. Vou pegar o telefone dela. Você não consegue o telefone de ninguém. Ah, é? Saca só. E aí, doçura? Vê se te manca. Me dá seu maldito telefone. Anda, depressa. Anda. Joia, joia, joia. Eu te ligo lá pelas cinco, tá legal? Não ouviu? Tá, tá. Legal, doçura. Te cuida, neguinha. Eu disse que conseguia. Oi, maravilhosa. Por favor. Ei, moço. Qual é, rapazinho? Você tá tentando conseguir alguma coisa com a minha mãe? Essa não, não, rapazinho. Na verdade, eu tô querendo... Me dá um dólar e eu te deixo em paz. Que amor de criança. A propósito, meu nome é Astrid. Meu nome é Dashik. É o nome em Suahili para elegância. Ah, que legal. Aqueles são meus filhos. Olá pra vocês. Bem, crianças. O que devem dizer quando conhecem um cara legal? Você que é meu pai. Oh, tudo que eu sei é que eu quero te levar pra Saia. Ah, você e os seus sete filhos. Parece legal, mas estou indo embora do bairro em poucos dias. Verdade. Mal posso esperar pelo dia de sair dessa vizinhança. Bem, Eu sei que acabei de te conhecer, mas é bem-vindo se quiser vir junto. Preciso de alguém que me ajude a trocar aquelas fraldas. É só isso? Fraldas? Eu costumava trocar as fraldas do meu pai o tempo todo. Isso não é nada demais. Escute. Pense nisso, tá bom? E se estiver falando sério, me avise. Ei, cara, aquela não é da chique beijando aquele idiota? Ei, cara. Olha ali. É, droga. Eu devia ir lá e cortar aquele cara. Ô, Pique, pega leve, cara. Olha, isso não é nenhuma novidade, sabia? Pensa nisso. Você teve preso por cinco anos, cara. Foram só oitocentos e vinte e cinco dias, seis horas e treze minutos. Ela podia estar esperado, podia estar esperado por mim, cara. É, de qualquer jeito eu estou dizendo para não voltar para a cadeia, sacou? Ah, cara, eu não estou me preocupando com a cadeia, mas que coisa, você parece bicha. Bicha? Saca, eu não estou esquentando com a cadeia, que droga. Eu não ligo a mínima se eu for em cana. Podem me levar em cana. Me levar em cana. Podem me trancar. Podem me trancar. E jogar a chave fora. E jogar a chave fora. Eu não tenho medo de transar com homem nenhum. Esse cara está viajando mesmo. Estou fora daqui. Você estava lá por sua conta, cara. Ah, qual é? Qual é, pessoal? Vocês nunca estiveram no chuveiro com um homem e viram o sabão escorrendo pelo traseiro dele e você só... Eu só estou tirando o barato de vocês. Eu só estou tirando o barato. Cara, eu vou embora daqui. Qual é? Ah, sai fora. Que papo furado. Qual é? Normalmente, eu não vejo ninguém logo que conheço, mas você é especial. Ash Bill. Ash Tree. Ah... É isso, não é? Ash Tree. É... Ash Tree. Vamos, crianças. Malacão. Acabou de beijar cada crioula aqui da vizinhança. Vamos embora. Tenho que ir na mercearia comprar mais cerveja. Joia. É, está legal. Uau. Isso aqui é algo especial. E aí, como pode fazer todo aquele barulho sobre os brancos e depois marcar um encontro com uma mulher branca? Ah, você sabe. Eu só estou tentando fazer com as garotas brancas o que os brancos vêm fazendo conosco há 400 anos. Ah, é? E o que é? Ferrar elas. Ander, Joe. É, você está pesada. Está pesada. Ah, na hora. Cervejas e armas. É a minha mercearia favorita. Bom, eu vou entrar aqui e comprar cerveja. Corre do outro lado da rua e compra batata frita. Uau. Posso ficar com o troco? Não, idiota. São 10 dólares em vale-refeição. Traz meu troco de volta, hein? Pão duro. E qual é a sua, seu cafajeste ordinário? E qual é a sua? Algum problema, Todd Peake? Eu disse, algum problema? Ah, sim, sim. Nós somos um problema. Olha, olha, bem aqui. Bem aqui. Esse é o seu problema. Esse aqui, olha. Bem aqui. Tá bom. Vamos brincar um pouquinho. Vamos brincar. Vamos ver. É, eu disse, algum problema, otário. Peake and USS Arm? É melhor se mandarem logo antes que eu provoque o holocausto nuclear bem aqui, seus babacos. E aí, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Seria Hiroshima e Negrosaki. Vai, 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 anda logo, anda logo, anda logo, anda logo, anda logo, anda logo. Tem uma boca de perna, tá sabendo? E não voltei aqui. Dre, anda logo, vem comigo. E aí, cara, você me bipou? É, tá pronto pra sair? Tô, vamos nessa. Tá certo. Eu fico de olho neles. Vê se compra logo. Vê se compra logo. Vê se compra logo. Desgraçada. Ei, ei, ei. Eu tô falando com a senhora. Quanto custa esse chocolate? Cinco dólar. Hã? É bom me dar junto uns sushis por cinco pratas. Ou me dar uns beijinhos, o que você acha? Você não gosta? Você não compra? Ei, olha aqui. Cobre as suas batatas e o sorvete, tá bom? Saco. Vamos dar o fora daqui antes que eu acerte essa gente. Droga. Acaba de lamber logo esse sorvete antes que eu te ponha na esquina pra ganhar uma grana pra mim. Eu tenho pena da sua mãe. O que você falou da minha mamãe? Hã? Eu não quero problemas. Vão embora. Vão pra casa. Não voltem aqui. O que você falou da minha mamãe? Eu vou te pegar. Não! Você quebrou, você paga só das cinco dólares. Não pago. O que você tá fazendo? Picles, dez dólares. Anda, me dá dinheiro. Me dá dinheiro agora. Me dá dinheiro. Camisa dezenove e noventa e cinco. Oferta. Anda, anda. Ei, Loki, tá louco? Olha o que você fez, cara. Ei, idiota, não fui eu. Não feri ninguém. Pegue. O homem. Loki Dog. Tenha um bom dia. Ah, sim. Ele é bom. Anda, Trey. Vamos dar o fora daqui. Cara, só que é só aquele 64. Yes, this shit is poor coming at your door. You start to scream out loud. You take back more. Yes, the hour is poor. I told you before. Prepare for my fight. I'm past the cold war. Qual é, o crioulo? Tudo bem. E aí, vovó? Diga pro teu pai me bifar. Tá bem? Tenta certo. Tudo bem. É pra ele ficar no puto? Pai. Yes, this shit is poor coming at your door. You start to scream out loud. Who takes back more? Yes, the hour is poor. Eu compreendo que de vez em quando Algumas de vocês mulheres esquentam E ficam perturbadas E de vez em quando Esquentam e ficam perturbadas Eu quero que quando vocês ficarem esquentadas E precisarem de alívio Vocês me liguem Me liguem, me liguem Apenas ouço a palavra do Senhor É bom te ver hoje, Glória É bom te ver também, Senhorita Williams Tua vaca descarnada Era o seu único filho E pra fazer isso Abraão não fez percurso Muito obrigado, meu cobrador E é isso que Deus espera De suas ovelhas Aqui no Novo Menacer Na árvore da vida Do Grande Ebenezer No Instituto Rocha Dupla Ao lado da estrada Para Jericó A Igreja Batista A missionária De Siel Quando eu disser Monte Calvário Vocês todos vão me ouvir Pregue pra nós Isso não é verdade Deus espera que vocês façam Aquilo que o Senhor Quer que vocês façam Como aqueles de vocês Que compreendem Deus quer que vocês Deem generosamente A igreja Amém Não perguntem como pode Não perguntem Não perguntem porque o pastor Tem que ter uma bela casa Ou porque o pastor Precisa ter um belo carro Ou não perguntem Eu disse não perguntem Não perguntem Porque só tem o dinheiro Irmão Deacon Passe o prato da coleta Daquele lado Criolo Passe lá daquele lado E agora Vamos ter a seleção B Do coral Eu sinto o espírito Eu sinto o espírito Não é verdade Glória ao Senhor Do coral Um 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 O que é isso? O que é isso, cara? É o seu primeiro dia de faculdade. Não é nada demais. Você vai para lá no ano que vem. Eu estou pensando em ir para a faculdade também. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Loki, é melhor parar de brincar. Tire seu diploma antes que acabe como aquele cara lá atrás. Obrigado. Eu vou arrumar um emprego. Um emprego. Ouvi dizer que estão contratando lá na Motores BM, Trey. Vamos lá comigo? Hoje não, Loki. Vou fazer meu exame de motorista. É, eis a faculdade. É isso aí, cara. Nem estou acreditando. É, mas vai ter que encarar. Não tem jeito. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Vai fundo. É isso aí, cara. Legal. Chega de sentimentalismo. Ei, Mellick. Não esqueça da gente, baby. Vocês são meus. É isso aí. Sabe, o Mellick é o primeiro cara do bairro a ir para a faculdade. É. Finalmente, alguém lá do bairro vai chegar lá. É uma esperança. É isso aí, Mellick. Olá. Eu sou o Sr. Walker. Sou o seu examinador de hoje. Coloque o cinto. Arrume os espelhos e podemos começar. Certo. Vire a próxima, à direita. E vire de novo, aqui à esquerda. Estacione ali. E espere aqui. O Banco do Estado do Pacífico. Dirija-me, desgraçado. Dirija-me. Prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Manteremos contato. Certo. Oi. Sim. Em que posso ajudar? Ouvi dizer que estão contratando negro. O que é que rola? Ah, sim. Aqui. Pode preencher este requerimento. É. Me fazia escrever essa droga. Se eu fosse branco, não me mandava escrever. Bem, na verdade, eu sou da Costa Leste. Mas, depois do meu mestrado, achei que devia dar um tempo. Então, estou aqui. Estava cansado de viver às custas do papai. E idade? Dezenove. Peso? Seis duques, nenê. Nome do pai? E... Eu não sei. Sexo? Ah, isso eu curto. Salário pretendido... Três milhões de dólares. Nem dinheiro. Eu me formei numa das melhores universidades, sabe? Eu passei cinco anos em Harvard. Na verdade? Eu passei seis meses no condado. Você já foi estuprado por um homem? Então, ele percebe que o guarda vem vindo. E aí, ele te esconde. Mas, ele ainda está colado em você. E daí, você tem que apertar o... Você sabe, né? Você não detesta quando isso acontece? Ei, onde é que vocês vão? Lockdog. Senhor Lockdog. Mas, sou eu. Eu, próximo. Senhor Lockdog. Ah, tudo bem? Como é que é? Fica à vontade. Você está bem? Sim. Que energia. Homem de garra. Eu gosto disso. Certo. Por aqui. Lockdog. Deixe-me mudar isso. Então, deixe-me ver. Muito interessante. Os seus passatempos são bebidas, fumar baseados e todo tipo de porcarias doentias. É isso aí. Você dirige automóvel? Com ou sem trava? Isso não importa. Bem, parabéns. Você conseguiu um emprego. Demais, não é? Onde está o cinto de segurança? Não se preocupe. Eles não são necessários. Oh, cara, como é que funciona esse rádio? É, garoto. É, eu te falei que você não é páreo pra mim, não é? Agora eu vou te apagar, seu safado. O que é isso? É a minha arma, trouxa. Como você aprendeu a usar uma arma, afinal? Nos desenhos animados e filmes. Doe, doe, você não sabe que você e eu somos uma espécie de extinção? Por quê? Porque somos homens negros? Não. Porque os rappers estão tirando todos os bons papéis de ator. Olha, doe, doe, doe. Tere uma arma, não te dá nenhum poder. Quer saber onde está o verdadeiro poder? Nas balas. Não. Nos livros. Olha. Doe, doe, doe. A sua mente. É como uma arma. E você deve carregá-la. Só com pequenas, bem pequenas, minúsculas, balas de conhecimento. Mensagem! Ei, o que você está fazendo? Escrevendo um poema. Sabe, a minha poesia me ajuda a fugir das duras realidades de viver num bairro. Ah, isso é profundo. Quer ler um pra mim? Tá legal. Deixa eu ver. O amor é, na verdade, a coisa mais preciosa na face da Terra. Assim como o perfume das rosas, ou o nascimento de uma criança. Me amam e me deixam. Esta é a história da minha vida. Mas isso não vai acontecer de novo, porque, desde que comprei a faca de açougueiro, é, veja, o próximo homem que me amar e me deixar tão depressa... Vou cortar fora as bolas dele e fazer picadinho delas. Vou atirar no desgraçado, vou matá-lo, vou apelar o miserável droga, transar comigo. Ah, não! Vou atropelar o meu carro, sacou? Está transando com a cara errada? Não vai transar comigo, eu vou matar aquele desgraçado. Baby, 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 baby. Eu entendi tudo. É, é muito bom, muito bom, muito. É, quer dizer, me tocou em um lugar muito, muito especial. Ah, olha, espere aqui mesmo. Pode crer. Vem cá. Você disse que você precisa de alguém, para estar lá para você, para te amar por você, para te amar por você. É meio engraçado, mas eu não acho que você tem que olhar para mim um pouco mais. Eu achei que era muito mais experiente sexualmente do que eu. Ela me ensinou tudo sobre as preliminares. Antes disso, eu nunca havia feito esses joguinhos. E depois, quem precisa de preliminares quando está fazendo isso sozinho? Treat you like you're nothing, when you're worth more than gold. Go to me like a diamond, I love the way you shine. A hundred million dollar treasure, I'll do the world to make you mine. I'll put a string of pearls right in your hand. Make love on a beach of dreaded black sand. Outside in the rain, we can do it all night. I'll touch all the places he would not. And as long as you never knew, it'd get too hard. Nothing is forbidden when we turn. Oh, não, seu bobo. Isso é o almoço das crianças. Baby, I wanna do All the things you may won't do I'll do anything for you Baby, I wanna do All the things you may won't do You have a little me I'll do anything for you Yeah I'll take you out on a night cruise On a yacht Just can't lose Cause we got a lot to look forward to One, two What you gonna do? What good is a diamond? Nobody can see I hear he got you all locked down But I got the master key I got the master key I want to take you some Que apertado. Lugar errado, idiota. Droga. Eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Eu estava perdendo a virginidade com a mulher dos meus sonhos. Fale sujo comigo. Já estou indo. O que foi que você disse? Não tem importância. Eu digo quando acordar. Essway, acorda. O que foi, boneca? Preciso te dizer uma coisa. O que foi? Pode falar. Eu estou grávida. Mas já? Tem certeza? Eu tive sete filhos. Acho que sei do que estou falando. Tá chique? Eu não estou preparado para ser pai agora. Você é homem o bastante para transar comigo, mas não é homem o suficiente para eu tomar conta do que vem depois. Pagar minha manicure, cabeleireiro, aluguel, me comprar um carro novo. Quer saber? Você não passa de um garotinho. Não tem nada a ver com o tamanho do barco. É o movimento no oceano. Não é sobre isso que eu estou falando. E quer saber de uma coisa? Fora! Cai fora da minha cama! Vá fora da minha casa! Fora daqui! E leve suas porcarias por você. Leve isso daqui! Ei, ei! Eu não quero mais ver você! Eu não quero mais falar com você! Ei, espera aí! Ei, espera aí! Isso aqui não é meu! Dá um fora daqui! Dá um fora! Perdido! Ei, Loki, cara. Ataxique está grave. Ataxique já nasceu grave. Qual é a novidade? Qual é a novidade? A novidade? É a que é a minha. Ah, cara, você tem certeza? Ela me disse que eu fui o único com quem ela esteve nos últimos 20 minutos. Droga! É isso aí! E você acredita nela? Toma, otário. Quer dizer, irmão? São 10h38. Lave essas mãos sujas. Então, o que você vai fazer agora, Trey? Eu não sei. Estou pensando em mudar de bairro com ela. O quê? Seu asno! Olha aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode tirar a daxique do bairro. Mas não pode tirar os crioulos de perto dela. Ah, maldição! Marfigo, zero! Vocês aí! Saia do caminhão e levantem as mãos. Fiquem numa perna só. Com a ponta do dedo, toquem a ponta do nariz. Agora, no movimento celular, esfregue o estômago e plantam na cabeça enquanto dizem o bebê papa do boi. O bebê papa do boi. Bom, já era aí numa pose. Agora, dansem! Andem devagar na direção do carro. Andem devagar na cabeça e de margem. E aí. E aí. E aí. Você não parece tão durão agora, negrinho. Eu odeio você, seus negros bastardos. Vocês cheiram mal. Eu odeio sua pele preta. Eu odeio sua calça preta. Eu odeio pimenta preta. Odeio as teclas pretas dos pianos. Eu odeio o meu uniforme porque é preto. Eu odeio a boca da Ulb Goldberg. Eu odeio a parte de trás do pescoço de Forrest Whitaker. E mais que tudo, eu odeio aquele negro Wesley Snipes. Anda! Fomos presos por sermos negros numa sexta-feira à noite. Era um delito leve, então eu achei que logo estaríamos livres. E aí! Está esgurando o babaco! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Muito bem, entre aí! E aí, jovem ator? E aí? Pouco, irmão? Não, obrigado. Bem, deixe-me dizer uma coisa. Se você bate num homem, com o tempo, suas feridas cicatrizam. Se você rouba de um homem, você pode repor o que roubou. E pise sempre no verde. Nunca no meio, é? Porque o Elias Mohamed ali flutua como uma borboleta e pica como uma abelha. Imaginem só ficar mais de um minuto com aquele sentenciado fanático. Me fez nunca mais querer passar meu tempo naquela espelonca de novo. Cara, eu estou feliz em te ver. E lembre sempre, meu irmão, um peixe, dois peixes, peixe vermelho, peixe azul, roubar um branco ou outro, dar um osso para o cão, uma festa de dois mil, mais zero, zero. Opa, tempo esgotado. Meu torcinho está aqui a sopa. Como é que é, Todd Pick? E aí, e aí? Tudo pronto para treinar o otário? Vamos logo com isso, oldog. Como é que é, colega? Está pronto para isso? Tô, cara, estou pronto. E aí? E aí? Você já tem andado bastante com os carinhas do bairro? Está na hora da gente pôr você nessa jogada. É, isso aí. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesse mundo, se você não sabe nadar... Você não passa de escória, cara. É. E se você cair, é melhor ficar esperto, hein? É, é isso aí. E o resto de vocês? Não deem moleza para ele. É isso aí, trouxas. Ao trabalho. Vamos. Se esforce, oldog. Se esforce. Se esforce, oldog. 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 E aí? Você tem grana suficiente para isso? É, isso aí, cara. Mas aí vai faltar um pouco. Ah, cara, sem grana não vai dar, não. Não, mas eu vou descolar a grana, vou descolar. É, eu quero saber. Ei, qual de vocês é o Astro, hein? E aí, parceiro, ouvi dizer que você engravidou a garota do meu amigo, Todd Peake. Eu? É, você. É que ele quer. Ei, irmão, cara. Qual é? Eu não quero encrenca, cara, isso é louco. Ei, você quer ouvir o que eu estou falando, parceiro? Ei, deixa que eu fale com o cara, tá legal? Oh, cavaleiro, você ouviu o meu amigo dizer que não quer encrenca, não é? É, é isso aí, cara, é isso aí. Vai lá, pode. Vai, 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 acaba com ele. O que é que você quer? É isso aí, é isso aí, cara. O que é? Muito bom. Você está pensando, hein? Vou dar o oito pra isso. Isso, acaba com ele, acaba com ele. Bota pra ele. Acaba com ele. Depois de dar uma surradura em um dos rapazes do Todd Peake, sabíamos que tínhamos que arranjar algum reforço. Então fomos à casa de Old School. Tem certeza que esse cara vai nos dar cobertura? Oh, Trey, deixa eu te falar um negócio sobre o Old School. É um dos mais perigosos gangsters do pedaço. Deixa eu dizer uma coisa, seus vagabundos. Já estou nesta vizinhança há muito tempo. Já vi muita coisa. Sobrevivi às piores guerras entre os bantos. E sabem como consegui isso? Como? Me mantendo no meu pedaço e tendo amigos cuidando de mim. Posso falar? Não deixem ninguém bagunçar o seu pedaço. E como eu, não deixem ninguém mandar em vocês. É isso aí, professor. Bartolomeu! Bartolomeu! Vem aqui! Oh, merda. O que disse, rapaz? Eu disse... Oh, droga, mãe! Droga! Eu não falei para limpar o seu quarto. Oh, mãe, como é? O bando precisa de mim. Eu sou o líder. Bando? É melhor entrar e limpar seu quarto nos próximos dez minutos. Ou então você vai andar pela rua com três sapatos. Dois nos pés e um enfiado no traseiro. Safado! Obrigado, mamãe. Vai representar com a gente? Não posso. E por que não? Oh, a polícia está atrás de você, né? Não. Eu estou de castigo. Minha mãe disse que eu não posso sair da varanda. Pensa não. Então vamos derrubar a varanda. Esse é um belo andador, madame. Solta daí, vamos! Vire-se! Moleza! Cara, eu tenho que dar o fora desse lugar. Do que você está falando? Deixar vizinhança? Aqui é o Lar Doce Lar. Adoro fumaça de revólver logo cedo. Oi, Bridge. Afinal, o Ashtray tem um sonho. É muito mais do que eu posso dizer da metade dos caras do bairro. Por que, pés pequenos? Você tem um sonho? É. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. E aí, cara, eu espero que não venha me desapontar com nenhum sonho idiota. Não, não, você sabe que eu não tenho autoestima. Eu vou crescer para ser um merda igualzinho a você. Onde aqueles bichos estão escondidos, hein? Com certeza na casa daquela vagabunda. Que vagabunda? A da Chique, idiota. Eu sinto falta de transar com ela. Eu também. O que você está falando? Eu estava te ajudando, cara. Como estava me ajudando? Você estava preso, idiota. Mas que droga, me dá esse livro aí. Me dá aqui. Ah, está lá do cara aí. Mas que idiota. Oh, delícia. Cara, você pode me dizer para que lado fica Crenshaw, cara? É melhor você tirar o seu traseiro com as correntes de perto de mim. Cara, eu te faço qualquer coisa, cara. O que foi que você disse? Eu te faço qualquer coisa, cara. Ah, beleza. Tá bom, então o que você tem que fazer é dobrar a esquina? Andar três quarteirões e virar direto. Você vai sair direto lá. Tá legal, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, Desculpa. O que devemos fazer? Correr como bichos. Tchau. Tchau, Desculpa. Eu fui atingido, fui atingido! Eu fui atingido por um carro! Eu fui atingido por um carro! Gente, vamos lá! Vamos pôr ele no caminhão! Ajuda aqui! Vamos lá! Pega o sapatinho dele, vai! Vamos indo, vamos indo! Por quê? Mexa esse seu traseiro! Minha cabeça! Eu não aguento mais! Minha cabeça! Ei, Jane, você está bem? Me responda, Jane, você está bem? Ei, rápido! É uma energia! Nós precisamos de um médico, rápido! Você sabe do que estou falando, não é? É, pode imaginar que graça! Viu o traseiro dele? Que cabeludo! Eu nunca vi um traseiro tão bonito! Nós precisamos de um médico agora mesmo! Eu vou ter que ligar mais tarde, tá vendo? Agora mesmo, irmã! Tenho uma caneta, por favor! Obrigado! Com licença, sabe onde eu posso conseguir água por aqui? Aqui! Obrigado! Você é o número mil e doze! Mil e doze! Mil e doze! Número duzentos e treze! Atendendo agora o número duzentos e treze! Não! Eu espero ser o próximo! Número duzentos e treze! Entre o Chris Legg ser atropelado, os tiros na mercearia dos coreanos, a cadeia e Dashik estar grávida... Dashik! Eu senti que estava a ponto de explodir! Tôrga! Por que você está fazendo isso? Estou tentando ganhar o prêmio de melhor ator. Olha, Dashiki. Eu sinto pela noite passada. Eu pensei sobre isso. E eu quero ser um pai para o meu filho. E outra coisa... Eu também descobri o quanto eu te amo. E quero sair do bairro junto com você. Mas há alguma coisa que precisamos fazer antes de ir. Olha, estou mudando do bairro e estou levando as crianças. Só quero que eles venham dizer adeus aos pais deles. Passa o cara. Você é um bom irmão, Trey. É. Eu? Quer dizer, eu estou na cadeia há muito tempo. Às vezes... Às vezes eu me sinto como um animal enjolado. Como é que você nunca veio me visitar, cara? Cara, mas... Eu não te conheço. É? Você não me conhece. Tá bom, tá bom. Vai fundo nessa, Trey. Ensine meu filho a ser um homem. Como ser um homem? Toca aqui. Que rápido! E aí? Como é que é? Trouxe tudo, é? Eu vou levar o meu? Cara, não brinca assim comigo. Vamos lá. Eu sou o que vem da minha frente e vem do meu? Eu sou o que vem do meu? Eu sou o que vem do meu? Eu sou o que vem do meu? Para a minha vida. Eu sou o que vem do meu? Eu sou o que vem do meu? Antes de fazer as pessoas. Eu vou fazer as pessoas com esses MCs. Após eles. Eles estão no dentro. Não há muita coisa. Não há muita coisa. Seu dia, eles não conseguem punter. Com o DOS, eu venho com o real Hip-Hop. E aí, Crazy? Oh, irmão. Como você está se sentindo? Como vai você, irmão? O médico falou que eu nunca mais vou andar. Oh, não. Que desgraça. E dá um abraço. Palhaço. Você já está paralítico há cinco anos? É mesmo. Não se preocupe, Legs. Se a gente encontrar aquele Tote Pique, eu dou um tiro nele. Não. Nós temos que dar um fim nesses crimes negros por negros. Precisamos dar uma trégua. E daquela vez que você atirou no Byron? Aquilo não foi um negro num crime negro? Não, o Byron tinha a pele clara. E você vai àquela festa? É. E você vai beber? É, só um pouquinho. Eu vou dizer algo sobre beber e lhe dirigir. Rapaz, isso é divertido, cara. Ei, você está 80, certo? Então você pega a autoestrada e, bum, dá 180. Aí você apaga os faróis e larga a direção. Isso vai te deixar pirado, rapaz. Você precisa experimentar, cara. Eu vou experimentar, vou experimentar. É, é. Ei, por que vocês não me convidaram para a festa? Qual é, pai? Tem que ter 18 anos ou mais. Ah, cara. E depois já está passando a hora de dormir. Escovou os dentes? Já. Deixa eu ver. Ah. Não? É. É isso aí, tá legal. Eu já estou indo. É. Ei, 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 ei. Antes de ir embora, por que não lê uma daquelas histórias para dormir, como nos velhos tempos, hein? Tá, mas só uma. É, disso que eu preciso. Certo. Ah, essa é boa. Lá vai. Essa é a história de Dick e Mary. Mary está deitada na cama e abre as suas pernas. Dick começa a se preparar para transar com ela. Transe comigo. Transe comigo. Grita Mary. Dick cobre a cabeça dela com um travesseiro porque ela faz muito barulho. A gente continua malhada até atingir o clínico. Ah, está vindo. Ah, está vindo. Está vindo. Ah, está vindo. Então, adorme-se. Boa noite, pai. Dome nó, negro. E aí, moçada, como é que é? Olha aí, irmão, está parecendo ator do Spank. E aí, como é que está? Beleza? E aí, irmão, beleza? E aí, irmão? Como vai, garoto? Olha, tem uma pergunta. Quem é que tem aquela erva assassina? E aí, cara? Olha aquela droga assassina. Garantindo que você pira, falou? E aí, negro. Sente essa droga e me faz pirar. Passa para mim. Passa aí. É. Vamos lá. Puxa, puxa, puxa. E aí, meu. E aí? E aí, cara, cara. E aí, cara. E aí, cara, ele está tendo convulsões. E aí, cara, ele está tendo convulsões. Ei, o cara morreu. Então me dê o bagulho dele. Morta, não pula. Aham, era disso que eu estava falando. Ah, legal. É, os criolos tentam esconder os melhores coisas. E aí, gata, está afim de dançar? Sim, eu quero mais, mas não com você. Legal, legal, legal. E aí, gata, como vai? Meu nome é Lock Doc. Qual é o seu nome? Laquanda. Laquanda, tem namorado? Não, você sabe, os homens sempre parecem muito tímidos comigo. Mas não sei por quê. É, você sabe. Eu posso entender como uma garota bonita como você pode deixar um homem doente. Quero dizer, nervoso. É, precisa ser um tipo muito especial de homem para ficar comigo. Sabe? Fica aí. Eu vou procurar ele para você. Ei, garoto, é melhor devagar com isso. Você não é meu pai. Não paga as minhas contas. Cuida da sua vida. Oh! É a minha música. Oi. Meu nome é Lock Dog. Qual é o seu? Queixa. Queixa. Você é sempre tão tímida, queixa. Uhum. Tá bom, queixa. Por que não vem até a minha casa e tomamos o último drink? Eu não sei. Acabei de te conhecer. Ah, gata, o cachorro aqui não morde. A menos que me peça. Tá legal. Muito bem, Ivan. Acho que tá tudo bem. Você lhe ama mesmo? Sabe que sim, neguinha. Eu acho que não devia. Ah, qual é? Eu não vou te machucar. É porque quando eu bebo, às vezes eu fico meio doida. É isso que eu quero. Eu não quero que você pense que eu sou esquisita ou coisa assim, porque eu não costumo ir pra casa dos rapazes logo que eu conheço. Mas eu me senti muito à vontade com você. Ei, isso é legal, gata. Sempre que estiver comigo, quero que relaxe e seja você mesma. Você é tão sujo. Eu... eu devia ir embora. Ei, vem cá, vem cá, vem cá. Relaxa, neném. Relaxa. Tá bom? Só relaxa. Você não vai a parte alguma. Você está em boas mãos agora, garanta. O Lock Dog vai cuidar bem de você, neném. Tenho certeza que está tudo bem? Eu só quero que... que seja você mesma, tá bom? Eu disse que eu posso ficar um pouco doida. É, fique doida. Vem. Tá legal. Seu filho da mãe, vamos logo com isso. Seu filho da mãe, não vai a parte alguma. Me salta. Me salta. Me salta. Ar fresco. Peixe fresco. Nada como um bom passeio ao ar livre, não é, pai? Pai, podemos falar de adolescente para adolescente? Eu conheci essa garota. Ela é muito especial. Ela vai se mudar do bairro em poucos dias e... eu estou pensando em ir com ela. Cara, quem é essa garota, hein? O nome dela é Dashik. Dashik? Dashik, lá da Avenida Penicastral, né? Qual é, pai? Não me diga que também dormiu com ela. Não, não, não. Não é nada disso, não. Não é nada disso. Mas ela sabe dar uma boa transada. O quê? Não é nada, não. Mas fale mais sobre a garota. De qualquer jeito. Eu acho que estou apaixonado. Então o quê? Você já transaram? Já. Espere aí. Você usou camisinha? Não. Jóia! Esse é meu garoto! Esse é meu garoto! Nunca use camisinha porque tira toda a sensibilidade. É. Só que agora ela está grávida. E eu não sei o que fazer. Rapaz, veja. Eu vou lhe dar os mesmos conselhos que meu pai me deu, certo? Não tenha esperança. Os sonhos são para os otários. Não há futuro para você. E nem pense em arrumar emprego, Trey. Por que não há lugar na mão de obra para um homem negro? Espera, o que está querendo me dizer é para eu não me deixar apanhar pelo sistema do homem branco de perpétuo autodesemprego que se resume em tentar sobreviver de cheques da Previdência Social, certo? Rapaz, rapaz, não há nada de errado com cheques da Previdência Social. É dinheiro fácil. Nossa família vem sobreviver a cem gerações disso aí. Obrigado, pai. Sabe sempre o que dizer, cara. Ah, você não sabe. Meu garoto Trey se arranjando com o sexo. É. Ficar trancafeado na cidade não é a mesma coisa. Vamos lá, cara. Droga, vamos pegar esses negros e acabar com eles, cara. Qual é? Qual é? É isso aí, cara. Está escrito aqui para o começo. É, vamos lá. Dirige, dirige aí. Vamos logo. E aí, Loki? E aí, Trey? Sabe, eu não acredito que você vai finalmente deixar a vizinhança. É, é, é. Eu e a da Chica vamos nos amarrar. Tem que amarrar as trompas daquela piranha. Não. Enfim. Eu acho que vamos ficar bem. É porque não vem com a gente. O quê? Viajar numa mala de correio? Essa é a ideia mais idiota que eu já ouvi. De qualquer jeito. Vem se te cuida. Vamos, cara. Você está falando com o Loki Dog. Vocês sabem que eu vou ficar legal. Droga. Ei, Trey. Nunca esqueça, cara. Mesmo que eles não saibam. Ou... Não, demonstrem. Ou não se preocupem em ser uma ameaça ao centro-sul, sugados pela vizinhança. Porque é disso que se trata, Trey. Mas que diabos ele está falando? E aí, amigão. E aí? Como vai, cara? E aí? Você quer um pouco? Faz crescer cabelo nas suas bolinhas. Ei, cara. Não fique dando álcool para essa criança. Ah, você não é o pai dele. Não sou. Não sou. Lachick! Sua safada! É melhor me devolver o dinheiro da pensão! Sim. O que vai acontecer, cara? Como eu disse, o que vai ser hoje à noite? Cuida da minha garota, tá bom? E do caminhão? O quê? Qual é, Trey? Sabe que estou brincando com você. Eu não tenho dito. E é isso. Conversa. E esse trivial era uma de , mas ela também acabou de lutar. Ele era uma garota beija para você. É��ize-o com você! Tachiki, eu te ligo depois. Me biba. Estou indo. Você está bem, meu floco de neve? Sim, meu grande guerreiro de chocolate. Doha, toma conta da sua mãe. Não vai te danar! Tomem isso, seus filhos da mãe! Tomem isso, seus filhos da mãe! Tomem isso, seus filhos da mãe! Cuidado! Você sabe o que pisou na bola, não sabe? Sabe, sim. Sabe, sim. Você está me ouvindo? Vovó, tenho algo mais agora. Vá, vá para o inferno! Oh, Ashtray, eu caso com você, eu prometo, mas acorde! Eu sei, irmã, eu sei. Você vai sentir a falta dele, não é? É isso aí. Onde vou encontrar um idiota submisso que tome conta de mim e dos meus sete filhos? Oh, Ashtray! Ouça, irmã, ouça! Você é uma mulher afro-americana forte. E é por causa disso que eu não posso ficar com você. Oh, veja aqui. Hora de tirar o lixo dos pobres brancos. Oh, Ashtray! Quem você chamou de submisso? Oh, você está vivo! Ai! Oh, Deus! Por que você faz isso comigo? Eu não aguento isso, não aguento! Oh, meu bebê! Oh, meu bebê! Oh, coitado do meu bebê! Mamãe! Como é que você está? Mamãe! Eu vou me aparente desses, mamãe! Oh, meu bebê! Você está bem! Você está bem! Agora, onde é que está o meu dinheiro que você roubou, seu vagabundo? Me dá o meu dinheiro! Eu quero o meu dinheiro! Eu arranco a droga de você! Onde é que está o meu dinheiro? Bem, essa é a minha história. Ainda achei que eu nos casamos. Casado com os filhos de outro dos cadastres. Black Dog foi para o showbiz. Black Dog foi para o showbiz. Trazem comigo, bebê! E vou chupar o meu! Novo apresentador do show da comédia morta. Pritch? Ele sossegou. Completamente esgotado. O sonho de Tracy Legs de se tornar um dançarino finalmente se realizou. Tornou-se um bailarino profissional no balé Jeffery de Los Angeles. E a vovó? Bem, ela continua a mesma. Continua praticando a medicina de ervas. Um, 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 Diablos. O que é isso? O que é isso? Resurrecto! Yeah! Yes, this shit is war coming at your door. Start to scream, not laugh. Wu-Tang's back for more. Yes, the hour's four. I told you before. Prepare for mic bite. And plus the cold war. Just rhyme, you digest through the Rizzo console. Axe-wise, slam, non-diagram pose. Raquel, drop the bomb, hunchback. Notre Dame, golden arms, it's bronze. Put a palm, hit Quran, it blows extreme. Mean stream, be the theme. Supreme team, America's cream team. Redeemed, beat out the songs. Chrome tones, hear the moans of Al Capone. Gunpowder to the dome and split the bones. Wick blown off the ledge by the alleged full-fledged sleds. Rizzo edge, one dose of my feroz. Handheld, trigger clutch. Acapella, spitting shell, paralot, you get touched. In critical mic cords, hanging like umbilical cords. Throws swords, five-star general. War be the quote, rap style sword. Through the foley operation, new handheld totem. Yes, this shit is broad coming at your door. You start to scream out loud, Wu-Tang's back for more. A hundred thousand times one. Snatch up, my sounds get done. I hold a title, and here's how my belt was worn. Check it, slick majestic, broke mics, so left infected. Jury starts to spread to your crew. Do lack of effort, you ask for it. Sign up the jams like syringes. My technique alone blows doors straight off the hinges. Master Avenger, I appear to blow your ear like wind. With a freestyle, sharper than the Indian spear. So sit back and let the king explore. Describe me, the kid's nice and he holds swords in his name. Black attached to nerve like migraines. With more gains than beggars on trains. Living sharp pains, poisonous rebel like Dex. You can't destroy this, you can ambush skate. Try to avoid this side effects of hot raps and hot tracks. A duffel bag full of guns, sons dipped in black. My culture flies and attacks like a vulture. Ghost face in Madison Square is on your poster. Yes, this shit is broad coming at your door. You start to scream out loud, Wu-Tang's back for more. Yes, the hour's full. I told you before, prepare for mic fights and bust a cold wall. You're on the lookout for this mass murderous suspect. That fills more body bags than apartments and projects. And as far as the coroners know, the autopsy show was a shall and blow. Put on by my family, brought to the academy. Open the wound and learn how to fuck up your anatomy. Steadily, calm and deadly. Splatterhead lyrics, I lick through your transmit. MCs submit to the wheel as I kill your. Juvenile freestyle, civilized the mentale. Devils worship this like an icon. Bear hugging mice with the grips of a python. Yes, this shit is broad coming at your door. Start to scream out loud, Wu-Tang's back for more. You heard of the raps before, but kept waiting for the son of song. I keep dance horse strong. Beats not the worthy of my cause. I prolong extravaganza. Time sits still. No propaganda. Be wary of the skill. As I bring forth the music, make love to your eardrum. Dedicated to rap, nigga, beware the fearsome. Lebanon, Dom, Malcolm X, beat threat. CD massacre, murder to cassette. I blow the shop up, you ain't seen nothing yet. One man ran, trying to get away from it. Put your bifocal on, watch me or come if. Into your chamber like Freddie into dream. This kaboomerate your technique and your scheme. Four cause applause like a blackjack did that. You stuck on stupid like I'm stuck on the map. Nowhere to go except next show, bro. Entertaining motherfuckers can't stop O-N battling. You don't want me to start tattling. All up on the stage cause y'all snakes keep rattling. Bitch, you ain't got nothing on the rich. Every other day my whole dress code switch. So just in case you wanna clock me like Sherry. All y'all crab bitches ain't got to worry. Can't get a nigga like Don Dama doesn't. Even if I'm smoked out, I can't be scoped out. I'm too ill. I represent Park Hill. See my face on a $20 bill. Cash it in and get $10 back. The fat LP with cappuccino on the wax. Pass it in your thing, put valve up to 12. Put all the other LPs back on the shelf. And smoke a blunt and dial 917-16049311. And you could get long dick hip hop affection. I damage any MC who step in my direction. I'm Staten Allen's best son. Fuck what you heard. Nigga still talking. That shit is absurd. My repertoire is USSR. PLO style got thrown out the car. And ran over by the Method Man Jeep. Divine can't define my style. It's so deep like pussy. My low cut face stay bushy like a porcupine. I part backs like a spine. Cut you like a blunt and reconstruct your design. I know you wanna diss me. But I could read your mind. Cause you weak in the knees. Like SWV. Trying to get a title like Woo Killer B. Can't change your habit. You know I'm friends with the Abbott. Me and Rizzo Rob named printed in a tablet under vets. We paid our debts for mad years. Hibernator sound and now we out like beers. Inborn power. Born physically. Power speaking. The truth in the song. Be the pro-black teaching.